É um, é dois, bundinha de arroz. Oi, Bérola Reis! Oi pra você que não me conhece, eu sou Bérola Reis. Hoje a gente tá aqui em casa, mas hoje nós vamos gravar o vídeo fazendo barquinhos de alguma coisa. A produção colocou aqui alguns utensílios que a gente pode usar. A gente pode usar tudo disponível. Nós temos canos, papelões, cola, estilete, tesouras e pop-it e papelão, né? Fites e coisas e tal. E o mais importante, os passageiros! Eu vou pegar esse aqui. Ai, ele é tão bonitinho, na verdade ele é tão feio, gente. Não, ele parece tipo assim... Um ET. Ele é um ET de dinossauro. É verdade, ele é um ET de dinossauro. Ele parece feio, só que ele é bonitinho. Ah, é verdade. Vamos fazer isso sem caneta. Ó, gente, esse aqui vai ser o meu passageiro, a Willy. Vai, vamos. Tudo bem? O Tociano é nosso barulho. Pão, 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 pão. Vamos começar agora. Vamos, bora lá. Bom, pessoal, é o seguinte, a Pérola Reis, como ela não pode mexer com tesoura nem com estilete, porque crianças não podem mexer nisso sem a superversão de um adulto, ela vai poder contar com a ajuda da produção. Eu, como eu tô com o meu dedo machucado, professora, você podia me ajudar também, né? Eu sou grande, mas eu tô precisando de apoio. É, gente. Ah, então tá bom. É o seguinte, vai ser o barquinho mais bonitinho, que chegar primeiro na nossa corrida. Olha aqui, gente. Nossa piscina vai ter uma corrida. Olha aqui. Olha aqui, gente. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ninguém mais lembra de pop-it, né, gente? As crianças amavam pop-it. Criançada, por que vocês esqueceram pop-it? Pop-it. Que mais? Que necessidade de pop-it, senão pop-it trouxe. Vamos começar. Pera, não vale roubar a ideia, beleza? Vamos começar a produção? Bora lá. Pera aí. Ah, eu vou montar o meu. Tá. O meu vai ser um submarino. Olha como eu sou inteligente, criativa. Ah, que criativa. Já tava pronto dela. É, na verdade, o papelão chegou aqui assim, ó. Daí eu falei, nossa, isso dá pra ser um submarino. Eu posso usar a produção? Você tem que me ajudar. A produção vai ajudar. Vamos lá. Vamos cortar. Vamos lá. Música Música Olá! Gente, a produção parou aqui um pouco de gravar porque ela veio me ajudar, porque eu não sei montar barco, nunca fiz um barquinho no meu, nem de nada, então ela veio aqui me ajudar. E olha como o barquinho que eu e a produção fizemos. Ah, vocês estão espertos, vocês estão roubando, os seus são mais bonitos, você vai cortar ali, produção? Ah, vai ficar bom, mas o meu também está ficando bom. Vamos ficar numa, como é que chama? Submarino, meu pessoal, submarino. Agora eu estou recortando o olhão, gente, o que eu fiz. Olha aqui o que é o olho. O olho vai ser tipo, só para decorar mesmo, só para colocar aqui. Ah, vai dar para você descarregar o olho assim, não? Vai. Produção, vocês devem me ajudar aqui, ó, porque o meu barco está desmoronando, tem que gritar aqui, ó. Não vai ter jeito. Nossa, dá para mim. Quer que eu te ajude a adversária? Você ajudaria a adversária? Sim. Hã? Sim. Por que você ajudaria a adversária? Porque você é minha mãe, né? E se eu não fosse tua mãe? Daí eu não ia ajudar. Jogo é jogo. Jogo é jogo, né, gente? Cadê a cola? A cola? Ixi, Marinha, cadê a cola, gente, do céu? Vamos que o nosso bichinho quer andar de barco, pera. Vamos acelerar, Pérola Reis. Você tem que pegar uma cola, tá? Vai. Deixa eu acertar. Você vai me ajudar? Ai, que bonitinha. Fala aqui, ó. Isso. Não, aí, agora você fecha, que é que o meu beijinho está machucado. Aí, obrigada, Pérola. Nada. Agora eu vou colocar um caminhinho aqui, que vai ser tipo a vela dele, assim, ó. Eu quero prender aqui, assim, tá vendo, gente, ó? Aí vai ser como se fosse a frente, sabe quando já aquela fumacinha do navio? Vai ser isso, entendeu? Eu tenho uma ideia. Qual? Tipo assim, você vai pegar um papel, aí você vai colocar tipo a mamãe. Ah, é verdade. Daí você pode pegar... Palitinho, colocar assim como uma bandeira? Boa ideia. Eu vou fazer o peço fofinho. Tá, não é bom? Porque eu te dei a ideia, então eu também tenho o direito de fazer. Isso. Tá bom, tá. Galera. Gente, olha aqui meu olhão. Ai! Olha que eu vou tocar no barquinho. Não, é impressão. Não, eu vou dividir. Não vou dividir, você que me ensinar, mas eu não vou te ajudar. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Mãe, deixa aqui na mesa. Tá devendo? Não, porque você vai pegar. Não vou. O que que eu leio, mãe? Não. Dá aqui, meu. É, não. Dá aqui o rosa. O rosa é meu. O rosa é minha cor favorita. Dá aqui o meu. O rosto é meu. Obrigada. Tô brincando, gente. Tem que dividir assim, tá? Eu ajudei ela. Não, não é verdade. Quer outro? Opa, quero passar. O meu barquinho vai ser o barquinho da festa. Todo mundo que quiser fazer uma... Olha como vai ficar lindo, gente. No céu. Ai, meu Deus, que barco lindo. O meu vai ser o barquinho da festa. Qual vai ser o nome do seu barco? O meu barquinho vai ser o barquinho da diversão. O barquinho da diversão? Não, o meu vai chamar... Farty Pou. O que inglês significa? Festa na piscina. É isso, professor? Mas no seu barco nem... Na teoria é. Mas eu vou pra piscina com ele. Gente, olha que lindo o meu barquinho. Olha aqui que vai ser também. Lacinho da LOL. Eu vou colocar bem aqui, ó. Uma homenagem à minha cachorrinha, gente. Deixa eu falar pra vocês. Cola pra mamãe, por favor. Dá mais esse negocinho de festa? Que meu barco é uma festa. Mas eu ofereci um pra cima. Eu não pego mais. Olha que lindo, gente. Tô ajudando a minha mãe, hein, galera. Cola aí. Deixa eu ver se ficou bonito. Ai, que lindo. Gostei. Então, olha como tá ficando. Que bonitinho. Eu falei que tem um olhão nele pra ficar bem legal. Já quer escrever o nome dele? Sim, ó. Barco da Perola. Legal. Galerinha, depois de muitos, muitos, de muito tempo, até escureceu um pouco. Não sei o que eu tô falando. Mas, então, depois de muito tempo, a gente conseguiu montar o nosso barco. Olha o meu. A gente vai apresentar o nosso barco, tá? Olha isso. Que lindo. A produção me ajudou. Deixa eu mostrar. Aqui na primeira... Aqui na primeira parte eu fiz uma sereia e um coração. Eu coloquei essa bandeirinha. E o P de Perola, que é o de Puppet. Aqui, desse lado aqui, a gente recortou uma tirinha de uma bolsinha que eu não usava de Puppet. E daí a gente... Eu escrevi Barco da Pérola. Coloquei uma boquinha e a produção colocou uma bandeira. E uma linha. E ficou muito bonito. Eu achei. E olha como minha bexiga estava dentro. O Johnny quer andar no barquinho. O Johnny quer andar no barquinho. Bonito. Vou mostrar o meu. Deixa eu apresentar o meu. O meu barco se chama Barco Pachão. Meu barco se chama Barco da Diversão. Produção, esqueci de colocar minha bexiga. Eu vou pôr uma bexiga, gente. Ela já vai estar pronta. Meu barco se chama Barco Pachão. Eu coloquei aqui com um enfeite de peça, de chapéuzinho. E o meu bichinho Willy, que ele vai passear bem aqui, ó. Como eu disse, ele é um submarino. Então ele não pega chuva. Ele é todo fechado. Então não sei se a gente vai aguentar água, gente. Mas ele vai andar assim, ó. Vamos testar, então? Vamos. A corrida vai ser o seguinte. Bora lá para a corrida. Galerinha, terminamos aqui de montar nossos barcos, como vocês viram. E agora vai começar a corrida. Mãe, põe o meu barquinho. É, o primeiro teste vai ser o seguinte. Vamos ver se os nossos barcos vão aguentar a água, né? Sim. Ai, que medo. Tira o cano da mão. Coloca o barquinho. Muita emoção esse evento. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, que bonito. Produção, vamos tirar a câmera antes que ele desmoronar? Vai, então, produção. Pera, é o seguinte. Ai, gente, não vai desmoronar. Meu oizinho também, produção. Ai, meu Deus, meu oizinho. Vai lá, vem. Vai lá, vem. Tá bem, tá bem, filhão? Uma barata de sacanagem. É isso, é verdade. Ó, pode empurrar só uma vez, tá? Um, dois, três e... Ah! Ai, meu oizinho já... Ah, meu bicho! Meu bicho! Vai, Péola, pode levar você, Péola. Eu tô olhando dentro. Meu Deus, meu bichinho. Mas, pelo menos, meu bicho... Olha, meu barco vai parar. Como é que eu vou tirar isso da minha, gente? Ó, molhou um pouco, ó. Molhou um pouco, galerinha. Mas, olha lá, chegou intacto. Nossa, o da Péola é resistente. A minha baleia, alguém solta a minha baleia. Ela sabe nadar, mãe. Alguém solta a minha baleia. Vamos voltar. Barquinho! Peraí, mãe, você deixou deixar o bichinho branco. É, eu achei que ele ia esmoronar mais rápido, mas ele tá aguentando, meu. Quem é, mãe, então, que essa baleia tá saindo aí? É verdade. Então, ele não é bom, assim, porque não dá pra carregar pessoas. Peraí, filha, que eu vou derrubar meu barquinho e meu baleia de volta. Coitada. Gente, eu tô caindo na piscina. Tá muito frio. Deixa eu tirar você. Nada, peixinho. Perla, não, Perla! Não, Perla! Não! 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 Não, perla, não! Não! Não, perla, não! Não, perla, não! Não, perla, não! Vai ver, João, vai ter seu barquinho. Deixa eu arrumar o meu, meu barco festa. Põe mais pra vizinha, não pode dar no barco normal. É, 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 não. Barquinho! Tão carinho! Tão carinho! Vem, Rico! Você é da baleia mesmo? Não deixa eu comer a baleia Tá bem Não tem mais baleia aqui, não Olha que lindo Vamos tirar a bichinha Olha que nós vamos cair nessa piscina Pérola Oi Vem Vamos, Zona Viva Viva Vamos cair Zou Você não vai dar muito grande Zou Viva Chegada! Chegada! Errou! Aleluia! Olha o seu bichinho! Olha a baleia sabe nada mesmo! Pode jogar na minha mãe, não viu? Qualquer que for! Bom pessoal, chega de maltratar os bichinhos! Eles nadaram muito bem! Uma salva de palmas para os nossos velhinhos! Cara, piscina! Pérola, vou parar! Não! Olha a piscina! Cara, piscina! Cara, piscina! Vai! Cara, piscina! Gente, olha a estrada de amanhã! Gostei do seu bichinho! Vai, vai, vai! Gostou de fazer um bichinho? Eu não tenho uma ideia! E se você for dentro do bichinho? Mãe, não vou! Mas depois vai eu tomar banho? Vai! Então tá! Mãe, você também pode entrar! Eu não, mas você! Tá bem! Vai! Você quer água tá boa? Então vai! Tá no bichinho! Pera aí! Eu tenho que pegar o seu bichinho! Tá bom! Mãe, me ajuda aí! Põe o cano! Taca o cano! Gente, você vai ter coragem? Então vai! Olha, tá quentinho! Ainda bem que eu sei nadar! É! Se o bichinho afundasse, eu vou nadar! Meu bichinho vai e confesso! Vai! Vai virar uma prancha agora! Mãe, não vai andar! Ele vai afundar! Vai! Vai! Ele vai afundar! Vai! Mãe, ele vai afundar, mãe! Vai logo de uma vez! Cessa esse barquinho, menina! Olha! Olha o que tá acontecendo com ele! Mas eu vou! Vai! Vou te virar na tua mão! Vai, mão pra mãe! Espera, mãe! Mãe! Mãe, eu vou no meu! Mãe, eu vou no meu! Mãe! 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 Mãe, pega o meu barquinho! Você vai no seu? Vou! O seu é muito pequenininho! Não cabe para o seu lado! Sabe, claro! Deixa eu pegar! Vamos lá, gente! Vamos tentar eu ir no meu barquinho! Se o barquinho aguentar a pérola, gente! Nós vamos patentear esse barco! Vai, pérola! Vamos lá! Põe o bumbum! Olha, a minha 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 tá aguentando! TÁ! Vai! Vai! Aie! 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 Oh agora tá bom, galera. E esquece desse like para o meu menino ver. Tchau. É uma cópia? Não, filho, é um cano, filho. Tchau gente! Sento todo dia, tomo meu café. Quando o papai acorda já estou em pé. Eu chamo a minha mamãe porque quero gravar. Mas olho para ver cinema e já quero pular. É um, é dois, é três, sou a Pérola Reis